E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Sérgio Soares, você está aqui no canal 50 Minutos Play E hoje eu quero fazer o vídeo, falar pra você a minha camerazinha da Xiaomi É uma ótima câmera e o que eu quero mostrar pra vocês é que ela trabalha com essa bateria aqui É uma bateria que durou praticamente aí umas 3, 4 horas de evento filmando Ela consegue filmar E eu precisava de mais baterias, aí fiz o que? E comprei mais 2 baterias, agora eu vou ter 3 baterias Se essa daqui consegue fazer a filmagem de 2, 3 horas filmando Agora imagina então com 3 baterias que eu vou fazer uma cobertura bacana de evento Gente, a bateria pra Xiaomi, que é a Xiaomi, é só essa bateria aqui que serve, gente Tem outras baterias aí que você compra e ela não vai servir Então pra você tirar sua dúvida aí, é essa bateria aqui, ó Ela tem essa marca aqui, ó Kingman, né? Olha aí Então essa bateria aqui, não tenha dúvida que ela vai servir sim na sua Xiaomi aí Se você tem aí a Xiaomi, a Mi Gia da Xiaomi, tá aqui, ó Deixa eu mostrar aqui a caixinha dela aqui Ó, ela marca aqui, ó Action Ela marca Mi Action Câmera 4K É da Mi Gia da Xiaomi Então você pode comprar sem medo essa bateriazinha aí que você encontra no Mercado Livre Que ela vai servir sim aí pra sua camerazinha, tá bom? O bacana que tem foi que eu comprei o kitzinho, ó Vem duas baterias e o carregador, ó O carregador, ele não vem com esse plug não Ele vem com cabo, tá? Ele vem com cabo, mas não vem com plug não O plug eu coloquei Então ele vem com esse carregadorzinho aqui pra duas baterias E vem as duas baterias, ó É um kitzinho Deixa eu falar pra você quanto eu paguei Pra você tirar a sua dúvida já aí Deixa eu achar aqui Se eu vejo o valor dele aqui, ó É... deixa eu achar R$170,20 Ó, R$170,20 Eu falei que eu comprei aqui Foi... É... não foi no Mercado Livre não Depois eu vou passar o link aqui onde eu comprei pra você Foi numa loja aí Mas não foi no Mercado Livre não Vou deixar o link na descrição aí pra você Então eu vou escrever aqui, ó No título qual foi a loja que eu comprei Pra você saber Não tô... na nota aqui não tá marcando Porque é uma loja parceira Da loja onde eu comprei, tá? Achei bacana, gente Foi o jeito que veio As embalagens Olha que show Olha, cada bateria dessa Vem dentro da caixinha dessa daqui, ó Show de bola Achei muito bacana A embalagem surpreendeu, na verdade Olha que bacana Bateriazinha veio dentro dessa caixinha aqui, ó Essa outra veio dentro dessa outra caixinha aqui Bem embaladinho Show de bola Olha que bacana Minhas duas bateriazinhas aqui dentro, ó Ó Deixa eu pôr a caixa aqui pra você ver Vou colocar uma de frente e uma de costa Pra você ver Identificar melhor Tá bom? E ela veio com esses manualzinhos também, ó Manualzinho aqui chinês Você não vai conseguir ler nada, né? Chinês E o carregador vem nessa caixinha outra aqui Olha que show Olha que lindo Que bacana Deixa eu desmontar aqui pra você ver como que ele veio Tirar esse carregador, porque esse carregador aqui Ele veio assim, ó Ele veio aqui dentro, ó E num cabinho desse aqui, tá? Esse cabinho aqui é outro que eu coloquei Porque ele veio com um cabinho menorzinho Nesse tamanho assim, ó Menorzinho Eu coloquei um cabo maior Pra ficar mais fácil pra trabalhar E ele veio dentro dessa caixinha E as duas baterias Vêm aqui junto na caixinha Juntando essa caixinha Com essas duas caixinhas aqui Eles colocaram essa caixa master aqui, ó Olha que show Que bacana Vem nessa caixinha aqui, ó Então Adorei Gostei muito Do tipo da embalagem que veio Eu tava em dúvida Compro, não compro, compro, não compro Acabei comprando R$170,00 É o frete Veio grátis O frete veio gratuito Tava marcado Hoje é dia 2 Tava marcado pra chegar Do dia 5 ao dia 12 Ó Então hoje é dia 2 Tava marcado pra chegar Do dia 5 ao dia 12 E também surpreendeu Porque chegou hoje Dia 2 Então foi mais um ponto positivo aí Pra essa loja Que eu vou Deixar o nome aí pra você Já coloquei aqui na minha Camerazinha da Xiaomi Aqui pra testar Funcionou perfeitamente Tô hiper satisfeito Então quero parabenizar Essa loja aqui Eu vou até mostrar outra vez Aqui essa loja Deixa eu Deixa eu mostrar aqui pra você A loja que eu comprei Deixa eu tirar aqui Aqui ó Comprei nessa loja aqui Quero parabenizar Essa loja aqui Pela maneira que entregou A rapidez A embalagem que veio Tá? De parabéns Show de bola aí Vocês que trabalham nessa loja aí E eu vou também deixar Que nem eu falei Pra você deixar o link Que essa loja é parceira Da loja que eu visitei Onde eu efetuei a compra Tá bom? E aqui a minha caixinha da Xiaomi Que você já sabe né Você já conhece Então eu já tenho vídeo aí Falando da Xiaomi Depois eu posso fazer mais vídeos aí Falando da minha câmera Que tem um tempo que eu comprei ela Essa câmerazinha aqui Tem um tempo que eu comprei E tô super adorando Tô usando Vou começar na verdade A usar agora Porque ela tá respondendo Os vídeos Filma em 4K Filma em 2K Filma Full HD Show de bola Forte abraço Fiquem todos com Deus Tamo junto Como eu sempre digo pra você Tá de bem com a vida Tá canal 50 Minutos Play Forte abraço Fica com Deus Não esquece de deixar o seu joinha E caso não for inscrito Se inscreve Vou ver até agora Tchau